E o nosso amiguinho Gol está aqui. O João está vendo tudo o que falta, o que faltou, o que temos que ajeitar. Tem um vazamento na caixa? Abri a caixa para trocar o rolamento que vai daqui da Priz. Ah, o rolamento do câmer também está fazendo barulho. Sim. E foi feito o embuchamento aqui do pinhão. Lá dentro ele come lá. Como é bom chegar na Autoland e meu carro estar pronto. Sim, está tudo pronto. E andando de golzinho com o mecânico aí. Fica lembrando. Ah, não tem um barulho agora o carro. É, hein? Vamos matar o tiozinho aí. O tiozinho atravessa como se não tivesse ninguém. Nada, nada. E aí agora ficou bom. Ficou bom. Não está pegando a roda em lugar nenhum. Não está fazendo barulho de rolamento, nem nada. Nada aí, zero. Olha o velocímetro. Ah, o velocímetro funcionando. Tira a mão. Velocímetro funcionando, o contagiro funcionando. Agora sim. Temos só que fazer agora a geometriazinha. Eu acho que o João está mais feliz que eu. Aham. Eu adoro esse carro aqui. Olha só que delícia esse coisa aí, cara. Olha o carro. Olha só. Quase automático. Provado, golzinho. Vamos fazer a geometria agora. E para fazer a geometria, eu cheguei aqui na Indy Rodas, onde eu comprei as rodas do carro. E aí eu vim mostrar o carro pronto para o Ariel. E também... Olha, está aí ele já aqui. E aí fazer a geometria aqui em cima, né? Porque o Ariel não tinha visto o carro ao vivo ainda. Né, Ariel? É isso aí. O Ariel foi o grande responsável por o carro estar com aquelas rodas ali, ter montado os pneus também. Mas ele não tinha visto o carro ainda. Ficou bonito? Uau. Muito bonito o conjunto e ficou realmente bem diferente, né? Modelinho mais clássico da linha original, mas só que porém uma roda mais diferente, né? Bem diferente. Mais larga e tal. E eu vou pedir para ti me ajudar em uma outra roda depois. Mas eles ainda não sabem o que é. Não? Não. Vamos fazer essa... Vamos ver se a gente consegue uma outra roda para um outro negócio. Ó. Vamos fazer a geometria nele? Vamos, vamos fazer. Então tá. Aí os sensores colocados nas rodas, dianteiras e traseiras. Aqui já achou ali o Gol 94. Só que rebaixado é meio ruim de fazer isso aí, né? Vai seguir o original como? Rebaixado? É. Aqui tem uma cambagem para fazer. Uma cambagem positiva do lado direito. Tem que negativar ela um pouco, né? Para ela trabalhar verdinha igual o lado esquerdo. Para ela não gastar pneu na parte esquerda. Como a gente mexeu em toda a suspensão, né? Ficou tudo meio fora. Então agora a gente vai organizar isso aí. E tem a regulagemzinha aí, né? Esse aqui tem que soltar o pivô, né? E negativar um pouquinho, né? Ali. Solta os dois ali. O bom que ele tem a regulagem ali, que fica fácil de fazer isso. E como o carro é rebaixado, muda todos os ângulos, tudo, né? Então tem que fazer, não adianta. E eu descobri que para trabalhar aqui na Índia, o cara tem que se chamar Ariel. Né, Ariel? São dois. Outro ali, ó. Ó, tá ali agora. Então, câmera é ok. Convergência e divergência é ok também. Fechou? E é isso daí, né? Tá prontinho. Tá pronto o carro. Show. Ficou top. Dá uma voltinha agora com o carro para ver, mas deve ter ficado bom. O que estava mais me incomodando, eu tinha andado pouco com o carro, era o volante torto, né? Mas obviamente está tudo torto aqui, vocês viram, né? Está tudo fora. É, né? Desmontamos quantas vezes a suspensão, botamos quantas vezes no lugar, né? Agora tá ajeitadinho. Isso aí pronto, foi pra dar uma volta. Agora vou lá pro cara do escapamento. Botar um escape novo no carro, né? E pra quem precisa de rodas, tem tudo isso aí de roda. Aqui na Indy Rodas, certo? Isso aí. Pagamento facilitado, condição boa, atendimento bom, produto top. Só chegar aí serão bem-vindos. O atendimento é bom mesmo. E as rodas tem muita opção. E olha, tá aí o resultado. Tá aí, né? Top. Ficou bacana. E a altura tá bacana também. Perfeito, Conjito. Valeu, Aurel. Obrigadão. Um abraço. Pessoal, então chegou a hora da gente fazer o escape do Gol. Tá ali pra cima já. Vou mostrar pra vocês as peças que nós temos aqui. Olha só que legal, pessoal, isso aqui. Comprei na internet esse escape aqui, né? Do Gol GT e GTS. Aí quando eu cheguei aqui no Assessor de Norte, na verdade eles até tinham essa peça, né? A gente tava vendo aqui como é que a gente ia fazer. Bah, não encaixa aqui direito, tem que cortar, ia ter que emendar e tal. Mas eles têm uma solução muito boa. Eles têm o escape todo original pra colocar no lugar. Ou seja, não vai ter que ficar soldando, emendando, fazendo nada. Ele vai entrar aqui, ó. Tu pode pegar pra mim aqui e botar ali? Só pra gente mostrar pro pessoal. Olha só. Ele fica na posição toda original. Vai sair o catalisador, que vocês viram que ele tá, não tem nada ali dentro, né? Tá oco. Vai um abafadorzinho no meio. Ó, e ele faz tudo aqui, ó. Chega até aqui, esse aqui vai sair fora. E aí vai encaixar esse outro aqui no final. Olha só. Fica perfeito original de fábrica. Vou deixar o pessoal aqui trabalhando e aí depois eu volto pra mostrar como é que ficou o resultado. Acho que vai ficar bem interessante. Final do dia, voltamos, tá pronto. Olha aí. Abafadorzinho duplo. Tivemos que cortar aqui o para-choque pra ele encaixar melhor. Guardas, né? Ó como é que ficou por baixo. Tudo original. Aqui, emenda. Aqui passa embaixo do eixo, ó. Caninho, caninho, caninho. Abafadorzinho no meio. Sem aquele catalisador, né? Não tem mais. E ainda colocamos mais um suporte aqui, ó. Que não tinha, ó. Esse suportezinho aqui, ó. Tava faltando, ó. Então ficou bem firme. Nem mexe mais. Ficou sensacional. Agora a gente tem que ouvir o ronco, né? Porque a instalação ficou muito boa, muito bacana. Aqui vou ter que passar um pretinho depois, ó. Deu uma descascada aqui. Rodrigo, o Rodrigo tá aqui comigo, ó. Vamos ter que passar um pretinho ali que deu uma descascada. Vamos ter preto lá. Vamos ver como é que ficou o ronco, então. Agora quando tá frio... Na medida certa, ficou bom, hein? Não ficou muito alto, ficou bonitinho, ficou encorpado. Ficou bem bom. Ficou bem legal. Gostei. Valeu. Obrigado. Obrigado. Show de bola, pessoal. Acabamos mais uma parte da saga do Gol. Vamos pra próxima. Vou levar ele hoje pra fazer a parte elétrica. Tudo aquilo que falta, que não tá funcionando. Vídeo elétrico, farolete. Pronto. Cheguei até o Beto. Meio ruim de ligar o carro de manhã, mas tá aqui. Ele já tá olhando, ó. As travas elétricas, elas estão funcionando. Porém, tá meio ruim. Aqui, ó. Esse pino tá meio ruinzinho. O do outro lado também. A sinaleira, eu queria fazer que tudo ligasse. Que tudo acionasse. Porque hoje ela tá acionando só as das pontas, sabe? Um dia depois eu passo aqui no Beto, que ele me perguntou o seguinte. Gustavo, o que ele falou que tava trancando mesmo? Aí eu vim aqui mostrar pra ele o que tava trancando e trancou. Que era a chave aqui, ó. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram. Porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.